Parece que tá começando a chegar um pouquinho aí, ó, desse 4K, 18 HD aí, né? Pessoal treinando aí, aquecendo, fazendo aquela rodinha do boleiro aí. Cara, que estádio charmoso, né, velho? Antes de chegar, o pessoal tava perguntando se o pessoal... O jogo era num drive... aquele... drive, né, que assiste filme, como é que chama? Drive-in, né? É drive-in? Não é drive-in, eu acho que é. É, drive-in é o de filme também? Drive-in é muita coisa, né? Drive-in é qualquer coisa que você vai de carro, é isso? Eu acho que sim, desculpa, mas se não for aí, galera. É o drive, né? É o drive, tá aí. Olha a escalação aí do Flamengo. Pois é, pra quem não tá vendo, pô, que esse número 51, 55, parece futebol americano, não é que são os reservas, né? O Flamengo vai jogar com um time que não é o principal, os times... O time principal tá fazendo pré-temporada, né? Tem o Matheus Cunho, Wesley, Gabriel Noga, Clayton, que é quase Claston, mas é Clayton! Tomara que ele toque bastante na bola. Marcos Paulo, Igor Jesus, belo nome composto. Matheus França, que esse é a joia rara, né? A gente pode falar dele depois, meu, avaliado. Acho que a multa do contrato do Matheus França é tipo 100 milhões de reais, ou 100 milhões de euros, depois eu vou ver isso. Yuri Oliveira, André Luiz, Tiaguinho, que não é o do samba e do pagode. E o Lázaro, tá lá. E a portuguesa? A portuguesa tem o Watson, que é aquele cara que virou meme quando jogava no Maranhão, por causa do nome dele. Ele tá baseado, né, no Sherlock Holmes. E vai Carlão, Watson, Leandro Amaro, Sueliton, repita esse nome pros seus amigos, o homem sem xaraz, Sanches, Wellington, César, William Romarinho, mais um Romarinho, Rafael Pernão, Andrezinho e Pirambu. Eu quero ver se o Rafael Pernão é realmente um perna longa, ou se o Pernão é... Bom, eu ia falar coisas que talvez nesse horário seja melhor não falar ainda. Assoprou o tio, liberado o quebra-canelas classe A. Esse é o Cariocão Betfair 2022. Eu na Ronaldo TV com a tribo do Gaulês. Muito legal que a bola tá rolando é o seguinte, agora é futebol raiz. Do pescoço pra baixo é canela, só para se sair sangue. A gente quer ver, é futebol bem jogado, ok? Enquanto isso a gente bate um papo. Deixa os caras correrem, deixa eles transpirarem ali. E daqui a pouco a gente vai ver se o Flamengo vai atropelar, se a portuguesa que vem da sua melhor campanha na história, foi medalha de bronze no ano passado no Cariocão, o que vai acontecer? Que beleza, né, velho? Porra, uma salva de palmas aí. E vale dizer que molharam o campo a mais o campo. Molharam? Não tem que reparar nisso daí, não? A bola é de santa, né, cara? Jogar água, ela vai escorrer, não vai virar uma poça. E vem, e vem, e vem, cara, cara, olha o primeiro. Olha o primeiro, é o penalty. É a vantagem de tiro. Aí, e aí? Aí sim, agora vai. Assoprou o tio. Penalidade máxima, senhoras e senhores, crianças e crianças, no lance totalmente excelente. Já ganhou o cartão amarelo, até 40 dias para pagar. E vai bater o primeiro pênalti à equipe do Flamengo. Pô, o jogo acabou de começar. A gente estava aquecendo. Acompanha aí. Fez o que foi, não foi, acabou fundo. A bola girou, saiu o goleirão. Pô, o cara, ele deu um, não foi nem um clinch. Ele jogou o que ele tinha do corpo para cima do atacante. Não tinha chance de não dar pênalti ali. A não ser que fosse vantagem e bola no gol. Se Chiá resolvesse, o sal de fruta morria afogado, né? Reclamaram, mas não teve. Traga esse primeiro gol para nós, Bonfá. Isso, se a bola entrar. Olha lá, todo mundo fora da área. Assoprou o tio liberado, correu, bateu, está na rede, a gol. Gol! Que bonito, que alegria, que beleza! Senhoras e senhores, crianças e crianças, inaugurado o marcador. Bola guardada no cofrinho do goleiro Carlão. Veja que o pênalti foi batido assim, na certeza. Goleiro de um lado, bola do outro. Grande festa da comemoração flamenguista. E eu só não falei o nome de quem bateu o jogo, porque o pênalti eu não consegui ver quem foi. Pelo número da camisa também não. Fazendo a sua dancinha. Ah, pela dancinha, aí sim a gente pode dizer que foi um belo gol na cobrança de pênalti do famoso Lázaro. Eu anotei até as minhas preferidas. Geladeira é frigorífico. Pô, o frigorífico aqui é o lugar onde armazena o boi inteiro, né? A geladeira está em casa. Passou o goleirão. Cara, está atacando bem esse time do Flamengo, hein? Está atacando bem. Português aí do Rio de Janeiro zero e vem. Levantando a bola. Jogada ensaiada. Ih, saiu para fora. Jogada ensaiada, mas alguém faltou no ensaio. Então teve esse pequeno problema aí na conclusão. O resto deu quase tudo certo. Na prancheta até estava certo. Vai molhar mais no intervalo, viu? Pode ficar... Pode aguardar. E vem bola. Para o cruzamento do Flamengo. Bola na era fácil. O goleiro passou, voltou. Está viva. Ih, rapaz. Ih, Marquinho. Ah, o goleirão parou ali. Ele se contundiu. Melhor do que isso, só se fosse aquele aviso quando eu era criança, que tinha no supermercado. Era assim... Atenção, senhora Daisy. Atenção, senhora Daisy. O seu filho, Michael, encontra-se na cabine de som. E, tipo, as pessoas ficavam pensando, cadê a senhora Daisy que perdeu o filho no mercado? Que monstro, né? Que monstro, Daisy. Ela foi... Ai, está faltando alguma coisa. Esqueci a carteira, o telefone. Não, pô, esqueci meu filho. Sabia... Imagina ela chegando em casa e falando, bom, está aqui, ó. Alface, café, toalha de mesa. E o que eu esqueci mesmo? Ai, meu filho. O Michael. O Malcolm Jr. Está lá. É, grandes questões da humanidade. Agora eu achei que aquele guindaste era um grafite, velho. Depois dá uma olhada de novo. No gol. Gol. Olha, fuzilota na rede é gol. O goleirão ficou pistola. Que golaço, hein? Que bonito. Que alegria, que beleza. É o segundo do Mengão, senhoras e senhores, crianças e crianças respeitável público. Para a alegria da criança infantil. Estou gritando gol para todo o Brasil, mais uma vez. Vai lá que eles se ajoelham, oram, agradecem. Mas eu diria o seguinte, hein? Teve o primeiro lance que o goleiro salvou. Ele espalmou do jeito que deu. Era para fora da área. E aí, sem pulo, no rebote. Guardada no cofrinho. Lázaro. O segundo dele na partida, hein? Estava um negócio que eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu ficava pensando no churrasco da galera, sabe? Olha lá o gol. Que bonito, que alegria, que beleza. É o gol da portuguesa, pessoal. Valeu falar da receita de doce, tá vendo? Valeu falar do vocabulário do que muda em Brasil e Portugal. Deixe-me um forte para a portuguesa e os flamenguistas vão reclamar de mim agora. Aí, lá vem. Primeiro você chuta no zagueiro adversário. E aí, na volta, o juiz diz que você, de fato, não teve sucesso. Nada. Lamento, hein? Lamentável. Vai acabar, ó. Ele tá só esperando, ó. Olha lá. E o técnico nerdão gritando. Acabou, Bruno. Acabou. Olha lá. Olha lá. E aí, o Bruno acabou. Aí. Fim de jogo, assoprou o tio. Encerrado o quebra-canelas classe A do Cariocão, Betfair 2022. E eu fui líder no bolão. Meu palpite, sem medo de errar. Antecipando movimentos. 2x1, Flamengo. O Mengão estreou com vitória. O Mengão estreou com vitória. É o Cariocão do Cariocão. Abertura